Olá, bom dia! A construção civil tem sempre um lugar de destaque no oferecimento de vagas no mercado de trabalho. E esse ano tem tudo para brilhar, por conta principalmente das obras do PAC. E esse processo já foi iniciado lá no mês de maio. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar com a gente para dar mais detalhes sobre tudo isso foi o secretário de Trabalho e Economia Solidária, Luiz Henrique Lula. Bom dia, secretário. Bom dia, Elza. Prazer estar aqui. Seja bem-vindo. Prazer todo meu. A gente fala que a construção civil ocupa um lugar de destaque. Não é a que oferece mais, mas tem um lugar de destaque no oferecimento de vagas no mercado de trabalho. Isso se reflete na nossa realidade, secretário? Se reflete principalmente pela ação do governo do Estado, que tem grandes frentes de trabalho na área de infraestrutura. E agora, mais ainda, era uma expectativa que o mercado já tinha e nós que organizamos o mundo do trabalho para compilar os nossos resultados, guiar os nossos caminhos, como na Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária, nós tínhamos já uma expectativa que esse ano, em especial, com a volta do PAC, com a volta do programa Minha Casa Minha Vida, a construção civil voltaria a ocupar os primeiros lugares. Normalmente, esses primeiros lugares são ocupados pela área de serviço. Sim, sim. Mas já no mês de maio, como você salientou, nós tivemos 1.200 vínculos dos 2.416 postos de trabalho, portanto, a metade, exatamente a metade, já ocupado pela construção civil e se deve exatamente à volta desse programa importante, que é o programa de aceleração do crescimento, o PAC, e dentro do PAC está o programa Minha Casa Minha Vida, que esse, sim, é um grande empregador de toda a mão de obra do setor da construção civil. Então, quando a construção civil começa a empregar, começa a chamar mais pessoas para trabalhar, isso significa que esse setor do Estado está indo bem, que é a construção civil, mesmo que seja através de obras governamentais ou qualquer tipo de obra. Ele é um termômetro do que acontece dentro da construção civil. Ele é um termômetro porque a construção civil, quando o país está em uma fase de crescimento, como é o caso que nós estamos vivendo agora, o país começa a ter uma estabilidade econômica, com inflação, digamos assim, dentro da meta estabelecida pelo governo federal. O país com ganho de renda, como se registrou no caso do Maranhão ano passado, nós tivemos, felizmente, o Maranhão foi o melhor PIB do Nordeste ano passado, e pela primeira vez esse PIB se transveste também na distribuição de renda. Nós tivemos um acréscimo na nossa renda média de 12,06%. Então, isso tudo faz com que os setores da economia se movimentem e a gente vai diminuindo o nosso índice de desempregado. Nós fomos, dentro dos seis estados que registraram queda no nível de desemprego ano passado, o Maranhão foi o quarto e foi o primeiro do Nordeste. Então, assim... Nós estamos bem na fita, né? Nós estamos bem na fita, felizmente. O governo Brandão tem feito disso um sacerdócio, no sentido de fazer com que o baranhense encontre mercado de trabalho, encontre formação, que é a tarefa nossa na secretaria, a tarefa do Sistema S, a tarefa dos IFMA, dos IEMAS. Sim, sim. Porque não adianta só também trabalhar o emprego da base da pirâmide. É importante também trabalhar esse emprego que paga melhor, essa remuneração melhor. Pois é. E isso só acontece se tiver um elemento de qualificação e formação profissional. Isso que eu queria saber. Esse crescimento no oferecimento de vagas, esse crescimento nas vagas de trabalho, ela de alguma forma, ela está impulsionada por essa melhor qualificação do trabalhador ou ele primeiro entra no mercado de trabalho para depois buscar uma qualificação? Normalmente, as coisas, idealmente, elas têm que caminhar juntas. Mas a tarefa primeira é botar o trabalhador no mercado, é inserir ele com a carteira assinada. No decorrer do processo, a gente tem construído, as próprias empresas fazem isso, o Sistema S faz isso e nós, na Secretaria de Trabalho e Economia Solar, também fazemos isso. Para isso, é muito importante o Sistema SINI, porque o SINI é, digamos assim, o termômetro do mercado. É verdade. O que o SINI faz? Qual é a missão do SINI? A missão do SINI é receber do trabalhador desempregado o cadastro dele, ele vai lá, se cadastra e diz, eu estou desempregado, eu quero me empregar. A gente recebe o trabalhador e cadastra ele e coloca ele nesse universo de possibilidades. Ao cadastrar, a gente sabe qual é a profissão dele, a gente sabe a idade dele, a gente sabe o tipo de experiência que ele tem. E quando o mercado pede oferta, mão de obra, a gente já manda três propostas para a empresa, de três trabalhadores que estejam aptos para aquela função que ele deseja. Nesse meio tempo, o trabalho, enquanto ele está desempregado, o SINI tem um sistema já de qualificação de mão de obra naquilo que ele diz que é especialista, naquilo que ele diz que é a profissão dele. De forma tal que quando ele chega para o trabalho, ele já chega, digamos assim, reciclado. E, obviamente, que isso melhora o rendimento dele na empresa e isso é que tem dado o acréscimo na nossa qualidade de renda. Além disso, a formação de outros instrumentos de políticas públicas que o Estado tem adotado, como a rede EMA, ela também tem sido muito importante para que o jovem que sai do ensino médio, ele já saia melhor preparado, tecnicamente melhor preparado. Tudo isso tem alavancado. Portanto, são as duas coisas. É importante a gente ascender percentualmente no número de empregados, na nossa empregabilidade. O Maranhão tem sido, nos últimos anos, principalmente nos últimos dois anos, o Maranhão tem sido um dos maiores empregadores da nossa região, Nordeste. Nós estamos sempre nos três primeiros lugares. Ou a gente é primeiro, ou a gente é segundo, a gente é terceiro. Aqui e acolá a gente escorrega para o quarto, mas é muito poucas vezes. Eu não deixo isso acontecer, se pegar para o quarto. Não, não, mas são poucas vezes. Vamos ficar no pódio. A maioria das vezes a gente está dentro do pódio. Então, isso tem sido uma constante dos resultados que temos. Eu falei isso, a questão da formação profissional e essa qualificação profissional, porque normalmente a gente trabalha a construção civil, fala da construção civil, como o maior, quem mais absorve trabalhadores sem a qualificação. Às vezes até sem a carteira assinada, por falta de qualificação. Então, a gente pode dizer a partir de então que essa realidade aqui, ela já está mudando e que a gente já tem profissionais bem qualificados, bem formados para enfrentar essa concorrência no mercado de trabalho. De diferentes maneiras. A qualificação, ela se dá a partir do Estado, ela se dá pelo Sistema S, ela se dá também pelas próprias empresas. De diferentes maneiras, nós temos hoje, sim, uma mão de obra, para esse setor, uma mão de obra muito qualificada. Até porque nós fomos o Estado que mais participou, que mais produção deu na primeira versão do Minha Casa Minha Vida. E isso, obviamente, provocou um acúmulo de conhecimento dessa mão de obra. Esses trabalhadores, eles se especializaram. E, normalmente, essa mão de obra, quando o Estado não oferece oportunidades, que não é o caso do Maranhão, nos últimos anos, nos últimos três anos, o Maranhão tem sido, já foi primeiro lugar do Nordeste duas vezes, segundo, terceiros lugares algumas vezes. E o Maranhão, portanto, tem dado ao maranhense esse resultado. É tanto que nós conseguimos, já no ano passado, ser o Estado do Nordeste que reduziu o seu índice de desemprego nacional. Nós derrubamos para baixo a nossa margem. Nós tínhamos um índice de desempregado de 8,8. E, ano passado, com os esforços que nós temos feito, de diferentes maneiras, empresários, a sociedade, de uma maneira geral, o governo com as suas políticas públicas, sejam as políticas de trabalho, seja a política de renda, que são muito importantes, o governo, esses resultados, eles caíram abaixo da margem nacional. Então, nós saímos de 8,8 para 7,7, representando uma redução de 1,1% do índice de desempregado no país. Então, isso é um resultado expressivo. O Maranhão, como eu disse anteriormente, dos seis Estados que conseguiram fazer, derrubar, jogar o número de desempregados para baixo, o Maranhão foi o primeiro lugar do Nordeste. Então, são números alviçareiros. A economia do Maranhense, da Maranhense também, ela também tem essa faceta. Ela tem a faceta de diferentes realidades. Vamos deixar essas facetas no próximo bloco, mas é rapidinho. A gente vai só tomar uma água, tomar um café e continuar falando sobre o crescimento do emprego no Estado. Um minutinho só, eu volto já já. Já estamos de volta. Eu estou conversando aqui com o secretário de Trabalho e Economia Solidária, Luiz Henrique Lula. E a gente estava falando desse crescimento da economia. Eu só estava falando de algumas facetas mais especiais que fazem essa roda da economia girar um pouquinho mais. Seriam as especificidades do Estado, é mais ou menos isso? É, o Estado, graças a Deus, o Maranhão, ele atua nas diferentes faces da economia. O que a economia gira? Em torno de quê? Em torno de determinados setores. Os principais deles é serviço, é construção civil, é comércio, é agronegócio. E o Maranhão, indústria, o Maranhão tem tudo isso. O Maranhão tem um agronegócio de primeiro mundo, que está cada vez mais crescendo. Ainda que o agronegócio seja um setor que, devido a alta tecnologia, e porque são plantações, são culturas que são feitas em grandes extensões, ele não emprega, digamos assim... Ele não tem uma boa empregabilidade. Mas ele cria um cinturão em torno dele, que gera essa empregabilidade. Porque atrás do agronegócio tem o cara que quer vender o trator, tem o sujeito que quer vender o carro, o dono da fazenda que ganha muito dinheiro. Tem o adubo, tem vários setores, tem a mecânica, tem vários setores que movimentam a economia. Então, o agronegócio do Maranhão, por exemplo, não é incomum que ele registre os melhores, às vezes, os indicadores de maior empregabilidade, dependendo da sazonalidade do período. Por exemplo, em janeiro, normalmente o agronegócio se destaca, porque é o período de colheta e de muitos negócios que se agregam a partir disso, do momento que ele escolhe. Então, o agronegócio é um desses elementos. A construção civil é muito forte, como eu disse, no programa Minha Casa Minha Vida anterior, na versão do primeiro governo Lula, o Maranhão foi o campeão de construção de habitação. Eu lembro. Agora, essa realidade volta a acontecer. O Maranhão é o oitavo estado a receber investimentos do PAC. O Maranhão aqui na área industrial, a grande âncora da área industrial do Maranhão é exatamente o nosso porto, que é um dos melhores portos do mundo. Literalmente é um âncora, né? É um âncora. O porto representa 30% hoje de todos os negócios que o Maranhão trabalha. Ele tem uma importância muito grande e muito bem administrado. Muito bem administrado. É tanto que o presidente Lula fez a concessão por mais 25 anos para uma empresa maranhense, que é a EMAP, que é uma empresa de capital misto maranhense, cuja principal gestão é do próprio governo do estado. Ele está atestando a qualidade do trabalho que foi desenvolvido lá. Mas só voltando um pouquinho lá na questão da qualificação do profissional, o senhor falou que ele pode ser qualificado através das empresas, através do governo mesmo, através do sistema S e de todos esses outros pontos. A empresa, de alguma forma, ela investe depois de trazer esse funcionário? Ela investe na qualificação profissional deles? Ela está interessada nisso? Muitas empresas fazem isso. Muitas empresas fazem isso. Porque para ela é mais barato ela investir na mão de obra local do que ela importar uma mão de obra de fora formada. Às vezes eles são obrigados a fazer isso. Mas eles, normalmente, eles fazem um investimento na mão de obra local. E a partir daqui, a gente consegue ter hoje maranhenses formados ocupando postos relevantes nos postos de trabalho em várias empresas. Eu poderia citar a Ambev aqui, eu poderia citar a Vale principalmente. A Vale é uma empresa que investe muito. A Alumar é uma empresa que investe muito. Essas empresas de ponta, as empresas de logística investem muito. Então, é uma necessidade das empresas. E é também uma preocupação que nós no Estado temos, o governador Brandão, nos determina isso, de que a gente consiga dar aos postos melhores, de melhor remuneração, que seja ocupado por maranhenses. Então, eu costumo brincar, às vezes, inclusive, com os nossos trabalhadores que vêm de outros estados, que eu gostaria de tê-los sempre aqui. Os sotaques diferentes. Eu digo, eu adoro os sotaques diferentes do Maranhão, desde que esteja para passear. Os empregos que fiquem com os maranhenses. Eu brinco muito com eles, mas é com todo carinho que eu faço isso com os mineiros que aqui moram, com os paulistas que aqui moram, os matogrossenses, enfim, todos... Podem vir, serão super bem recebidos. Super bem recebidos. Mas de preferência para passear, porque eles têm belas praias. Com a nossa gente, né? Agora, uma outra coisa que eu queria tocar é, por exemplo, toda essa parte que o Maranhão representa, de uma outra faceta do Maranhão, que é esse caldeirão cultural que nós somos. Então, isso tem também um reflexo muito grande. Por exemplo, a rede hoteleira, nesse período de São João. De São João? 95% de ocupação. O Estado fez um investimento grande em workshop em São Paulo. Tem apresentado regularmente os festejos juninos do Maranhão fora do Estado, no trade turístico do país. E isso tem trazido ao Estado do Maranhão grandes investimentos. Tem trazido ao Estado do Maranhão também a atenção do turista nacional e do turista de fora, do turista internacional. Além do próprio turismo regional. Além do próprio turismo interno nosso. Então, isso tudo tem refletido sobre a maneira. Esses dados que nós apontamos agora, por exemplo, em que a construção civil foi o destaque, com metade da nossa ocupação do mercado de trabalho, eu seguramente te digo que o mês de junho já será do setor de serviços outra vez, com a parte hoteleira de restaurantes. Porque o investimento feito e a qualidade da nossa cultura, a intensividade da nossa cultura, a forma diferenciada da nossa cultura, tem atraído muitos turistas. E essa indústria, que é uma indústria limpa, que é a indústria do turismo, ela tem uma importância muito grande para o Maranhão. O Maranhão não só tem São Luís, o Maranhão tem os lençóis, o Maranhão tem a chapada das mesas, o Maranhão tem a região tocantina com as suas especificidades do seu turismo de negócio. Então o Maranhão, portanto, é uma fronteira ainda inexplorada nessa... Tem muita coisa para o pessoal descobrir. E nessa questão dos festejos juninos, o senhor está falando só em relação ao turismo, a questão da empregabilidade e a questão do aumento de negócios e de visitação. Mas a gente tem toda uma economia girando ao redor desses festejos juninos, que não se referem só ao São João, né? Você tem muita coisa, junho, julho, a gente tem férias agora, né? Então essa cadeia continua se movimentando. Muito. E inclusive tem um outro elemento que contribui muito para a nossa empregabilidade, que são os programas focados na renda. Porque às vezes o mercado de trabalho não se abre de uma hora para outra para todo mundo. Mas todos os instrumentos que possibilitam a renda do Maranhense... A geração de renda é que é isso. Gera empregabilidade. Porque alguém que faz artesanato e que nesse período fatura um equivalente às vezes... Equivalente a 12 mil reais, por exemplo, em média, que a gente levanta na secretaria. Nós temos um setor chamado economia solidária, que abrange a economia criativa, abrange a agricultura familiar, abrange vários produtos de reciclagem, abrange vários universos. E nós temos ali levantamento dessas festividades juninas com os nossos empreendedores espalhados nas diferentes regiões do Estado e em São Luís. A gente sabe que a média de faturamento varia entre 9 e 12 mil reais. Ou seja, esse faturamento, num período muito curto, gera para o empreendedor não apenas um impulsionamento para que ele volte a comprar insumos para a fabricação dos seus produtos, mas também gera consumo. Porque ele vai comprar uma moto, ele vai comprar uma televisão, ele vai comprar... Melhorar a qualidade de vida, né? Melhorar a qualidade de vida dele, ele vai passear também, que é um direito dele. Agora, só fazendo uma pergunta assim, bem do contrário. Todas as vezes, a gente fala muito nessas potencialidades do Maranhão, as possibilidades de geração de emprego, de roda da economia, essa coisa toda. Mas quando vem a pesquisa, a gente aparece lá no final, na questão do índice de desenvolvimento humano. Aparecia. É isso que eu quero lhe perguntar, exatamente isso. A gente pode sonhar com a possibilidade de novas pesquisas apresentarem um crescimento nesse DH? Com certeza. O último resultado em que o Maranhão galgou 10 posições saindo da rabeira lá, que é fruto desse trabalho. Se você analisar, há 10 anos atrás, se essa conversa estivesse sendo feita há 10 anos atrás, nós estaríamos amargando, em termos de empregabilidade, a 26ª posição. Hoje, nós estamos... Isso a gente estava perdendo só para quem? Só perdia, se não me engano, para o estado do Piauí. Piauí, Piauí. Ainda bem que tem o Piauí. A gente só ganhava do Piauí, o melhor. Hoje, o Maranhão já é a 16ª, o 16º estado com o índice de empregados, segundo o Caged, com a nossa empregabilidade. O 16º estado que mais emprega, dos 27 estados da federação. O nosso índice de extrema pobreza, que foi o último dado que foi apurado pela Fundação Getúlio Vargas, reduziu a nossa margem para baixo, em 10 pontos percentuais. Então, assim, é um número relevante, 10,5, salvo engano, é um número relevante. Portanto, todos esses esforços, a atração desses investimentos que o governador Brandão tem feito para o estado, o governador trouxe a Empasa, por exemplo, lá para a região de Balsas. É a primeira indústria de processamento de grãos, ou seja, pela primeira vez no Maranhão, o Maranhão vai conseguir processar aqueles grãos que são produzidos ali. Ele vai, esses grãos vão virar fertilizantes, esses grãos vão virar ração animal, esse grão vai virar, no caso do milho, vai virar combustível, ele vai virar também óleo de cozinha. Ou seja, é uma grande indústria, é um grande parque industrial que está se instalando ali, e ele não fica em si, ele não fica fechado em si. Não é fechado em si, ele é verdade. Ele abre toda uma cadeia em todo o dele. Tem pontas para todos os lados. Ano que vem nós teremos a Grid Stage, só para encerrar que eu sei que o nosso tempo está indo embora. Nosso tempo está indo embora, realmente. A Grid Stage, que vai se instalar em Graça Aranha, e vai percorrer 14 municípios do Maranhão até a fronteira, lá em Alparnaíba, ele segue para distribuir, é a primeira experiência do Brasil de distribuição de energia limpa, energia à base de vento eólica e à base de sol, a solar. Portanto, nós teremos essa indústria, ano que vem, quando ela se instalar, em meados de junho, lá em Graça Aranha, e começar a obra de implantação da linha de transmissão, a Grid Stage, que é uma empresa chinesa, que vai fazer um investimento de 8, quase 9 bilhões de reais no Maranhão, ela vai ser responsável por 3 mil empregos diretos e 9 mil empregos diretos. Portanto, esses bons resultados, eles irão aparecer seguramente no futuro. Secretário, nós vamos deixar a Grid Stage para um outro programa, acho que a gente tem um assunto para uma manhã inteira, vários programas. Então, sinta-se sempre convidado, venha conversar com a gente. É bom, notícia boa de manhã, é muito bom, viu? É muito bom de dar notícia boa. Então, sinta-se sempre convidado. É um prazer estar aqui, muito obrigado pela oportunidade. E é muito, assim, é muito cativante, é muito desafiador e muito prazeroso falar dos bons resultados do Maranhão. Eu acho que agora a gente vai conseguir entrar numa fase em que o Maranhão não será lembrado pelas suas mazelas, mas pelas suas potencialidades. Assim seja. Secretário, mais uma vez, muito obrigada. Bom dia, bom dia para você que está aí do outro lado assistindo e que sabe que todo dia eu estou aqui esperando você com o café quentinho e com muita informação e sempre, quase sempre, com muito boa informação. E por falar em informação, é hora de Ronald II com as informações do Parlamento. Bom dia, Ronald. Olá, Helda. Muito bom dia. Olha, quinta-feira é dia de muito trabalho no Parlamento Maranhense. Começo falando sobre os trabalhos no âmbito do plenário. Daqui a pouquinho, às 9 horas e 30 minutos, possivelmente, teremos aí a última sessão plenária da semana. Já fica toda a expectativa para essa movimentação no plenário, deputado Najib Aiko. Que, inclusive, ontem foi movimentado por muitos pronunciamentos. Deputado Antônio Pereira, por exemplo, destacando ações do governo do estado do Maranhão na região Tocantina. Teve também anúncio de obras relacionadas ao município de Bacabal por parte do governo do Maranhão, com deputados da base aliada do governo aqui no Parlamento Maranhense. Enfim, foram vários assuntos discutidos. E eu gosto sempre de lembrar, Helda, que todos os pronunciamentos dos deputados ficam disponíveis através do nosso site al.ma.leg.br. A cobertura completa das atividades parlamentares, inclusive das sessões plenárias, você acompanha na Rádio Assembleia, na TV Assembleia, em nossas redes sociais e também através do site do Parlamento Maranhense. Olha, hoje, quinta-feira, também possivelmente teremos reunião no âmbito das comissões, viu? Com agenda na Comissão de Direitos Humanos e das Minorias. Esta presidida pelo deputado Ricardo Arruda. Os parlamentares devem se reunir daqui a pouco no âmbito da Comissão de Direitos Humanos e das Minorias. Também tem agenda prevista para uma homenagem ao advogado Ulisses Viana. Essa homenagem proposta pelo deputado Neto Evangelista, o advogado Ulisses Viana, que é integrante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos ficar de olho em toda a agenda, em todas as atividades e trazer a cobertura, claro, ao longo da programação em todas as plataformas de comunicação do Parlamento Maranhense. Amanhã tem mais, Helda. Até lá. Bom dia, muito obrigada. Tchau e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto